São cerca de 500 alunos, professores e funcionários da Escola José Inácio Fraga em Alto Araguaia que promovem pela quarta vez a gincana cultural escolar. A iniciativa da escola arrecadou alimentos pela cidade através dos alunos, que se dividiram em equipes. A gincana, que envolve diversas brincadeiras, encerra toda a atividade que foi desenvolvida desde o dia 9 de abril. A gente, na hora que planeja a gincana, a gente chama os alunos para o espírito, igual você falou, né? Também, principalmente da solidariedade, porque a gente vê que na nossa cidade, em Santa Rita também, nós temos muitas pessoas carentes, então a gente fala, vamos fazer a gincana, vamos arrecadar os alimentos, aí todos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, busca isso aí, montarmos as cestas básicas para poder distribuirmos à sociedade, não só de Alto Araguaia, também de Santa Rita do Araguaia, porque os nossos alunos, eles quando saem para pedir, eles não se limitam só em Alto Araguaia, eles vão em Santa Rita também. Então, conversamos e achamos justo distribuir lá também. A gente faz uma busca das pessoas carentes, a gente vai também na assistência social, pega alguns nomes, para a gente ver onde estão essas pessoas, para nós, juntamente com os nossos alunos, estarmos levando essas cestas lá. Com todos os alimentos arrecadados, dentre eles açúcar, arroz, feijão, macarrão e demais mantimentos que compõem uma cesta básica, mais de 45 cestas serão montadas e entregues para a população carente. Começo de junho, porque semana que vem nós temos feriado novamente, né? Aí acredito que no retorno do feriado de 1º de junho, a gente já começa a entregar esses alimentos, já começa a fazer as cestas e passar para a população. Tchau. Tchau.